Oi meus amores, tudo bom com vocês? Vou começar mais um vlog pra vocês. Hoje é sexta-feira, estamos indo lá na casa da minha mãe deixar as crianças. Eu queria muito agradecer a minha mãe que eu tava precisando mesmo de um help. Hoje fez duas semanas que a gente tava sem carro e consequentemente as crianças não foram pra escola duas semanas. Tinha o que fazer porque pegar ônibus não era viável, era tudo contra mão. Gente, foi bem complicado, eu não deixei as crianças em casa porque eu quis. Porque vocês podem ter certeza, se tivesse uma possibilidade viável, eu teria mandado eles pra escola. Porque eu passei essas duas semanas acordando e dormindo e respirando o filho. Eu sempre falo, eu amo meus filhos, eu amo, mas a gente mãe precisa do nosso tempo. Ainda mais na fase que eles estão, que eles sugam até as energias que eu não tenho. Então imagina só, foi duas semanas bem puxada com eles aqui. Tanto é que minha mãe vai ficar com eles pra amanhã eu poder, sabe, me distrair, me desestressar um pouco, sabe? Recarregar as minhas energias. Então a gente tá indo deixar as crianças lá. O Ricardo, ele sai super cedo e ele tá chegando bem de noite, né, porque ele tá tomando conta de umas coisas, mandou o funcionário embora, então ele teve que ficar lá pra, pra, como é que fala? Desse funcionário que foi mandado embora, então ele teve que, como é que fala, gente? Esqueci. Enfim, ele teve que ficar um pouco a mais. Então assim, ele tá saindo muito cedo, pra vocês terem noção, ele acorda às 5 horas da manhã, a academia abre às 6, e aí ele tava chegando em casa às 8 horas, 9 horas, então não dá muito pra contar com ele, assim, pra eu poder fazer as coisas. Então foram duas semanas bem puxadas pra mim, porque a escola é um help que eu tenho, né? Levo eles pra escola, aí vou fazer minhas coisas, vou fazer academia, já tenho um gás pra fazer as coisas, enfim. Mas é isso, só atualizando vocês, hoje à tarde, graças ao bom Deus, o nosso carro ficou pronto. Então segunda-feira, rotina normal, tudo volta normal. Mas é isso, meus amores, então chega de enrolação, vamos lá. Ah, gente, as crianças, eles ainda não viram que o carro chegou, porque chegou hoje à tarde. Então vou ver qual vai ser a reação deles ao ver o nosso carro de volta. O carro, o carro, o carro, espera! Espera, Gustavo, Gustavo, Gustavo! Gustavo! Que carro é esse? Tudo na roda atrás! Matheus, vem aqui! Vamos no mercado. Tchau! O carro chegou! Esse é o novo! É o nosso! É o nosso carro novo, filho! O nosso carro novo chegou, meu amor! Oh, meu Deus, amor, ele até chorou, amor! Oh, Gugu! Você tá feliz? Olha aqui pra mamãe, olha aqui! Você tá feliz, meu amor, que o carro chegou? Gugu, olha aqui pra mamãe, por que você tá chorando? Porque o meu carro chegou! Oh, o nosso carro chegou? É! Oh, você tava com saudade dele? É! Oh, meu Deus! Você tá feliz agora? É! Cheguei aqui na minha mãe, agora são, deixa eu ver... Nossa, já são 10 horas, vou arrumar as coisas aqui, a coberta, as coisas que eu trouxe deles, o amiguinho... E aí, ela dá bem esse boa noite pra vovô? É o mundo que está vindo pra cá. E aí, ela dá pra vovô? 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 Mãe, amor, até um pedaço, mãe. Pode ir lá, Rafael. Tenta um anelão bem, né? Tchau. Dá pra pôr. Vai. Dá tchau, boa noite pra vovó agora. Dá bênção pra vovó. Eu não sei o que vai repetir. Desembarcamos nesse cenário nenhum. A Praia do Pontal, uma das mais escondidas... Você vai dormir na vovó? É. Tá feliz? É. Eu quero dormir na vovó, mãe. Você vai dormir aí, filho. É. Deixa eu colocar a fralda em você, vai? Vira. Vira em vocês. Quero fazer barulho. Tchau, bubu. Dá tchau, pessoal. Quero fazer barulho. Onde você tá? Você vai dormir aonde? Quero fazer barulho. Quero, bubu. Deita aí, que eu vou apagar a luz, vai. Deita aí. Isso. Eita aí. O quê? O papai não vai dormir aqui? Ela vai vir, ó. A caminha dela tá ali do lado. Já já ela vem também. É? É. Papai vai ficar cheio de gel? Papai vai. É? Ele vai chorar? Não, não vai chorar, não. Gente, estamos indo. Agora vamos pra casa. Você trouxe a chave? E tá frio, hein? Você trouxe a chave, amor? Não, a chave do portão. Tá no portão? Então vamos. As crianças já foram pro quarto dormir. Gente, que frio é esse? Tá muito frio. Gente do céu, que frio. Gente, que frio é esse? Isso porque não chegou nem inverno. Falei pro Ricardo que se amanhã tiver esse frio, que eu nem vou entrar na água, não. Vou ficar lá só olhando. Provavelmente vai tá, porque já tá um frio. Mais um frio. Né, amor? Não tá ventando. Mas tá um frio. Não tem cheiro de churrasco, não tá? Cheiro de queimado. Não, cheiro de churrasco. Não, cheiro de queimado. Dá até medo, não dá? Por quê? Morando assim com um monte de gente. Qualquer besteira que alguém faça afeta todo mundo. Dá até um vazio assim, chegar em casa, um silêncio. Com uma calmaria. Aqueles perpétuos. É difícil com eles, mas é ruim sem eles. Ai, que frio. Tomar um banho agora, um banho quentinho. Tirar essa maquiagem. Ai, o que eu vou fazer agora? Eu vou... Ai, queria ir dormir, queria. Mas eu vou esvaziar a minha câmera. Porque eu tenho dois cartões de memória, porém os dois estão lotados. Hoje eu gravei três vídeos pra vocês com esse vlog quarto. Mas eu preciso esvaziar. Porque provavelmente, certeza, amanhã eu vou querer gravar lá no Naga. E não dá pra ir levar a câmera com o cartão de memória cheio. Os dois, né? Ai, que preguiça. Que sono. Cadê o Gustavo, Matheus? O que é que eles são? Eu não sei. Peraí. Vocês estão... Na era antiga? A base de vela agora aqui? Não sei. Cadê eles? Gustavo! Matheus! Não sei ninguém, ó. Tá todo mundo escuro. Caiu o poste ali na esquina da casa da minha mãe. Ai, minha moça! Vocês estão na base de vela. É? É? Ih, não dá nem pra ver direito vocês. Olha! Ixi! Essa vela tá meio torta. Estou aqui dando janta pras crianças, dando macarrão da minha mãe. Tô dando janta. A luz de vela. É janta pra eles a luz de vela. Né? O Ricardo tá ali na sala, tirando uma sonequinha. Aí eu trouxe as crianças aqui pro quarto. Pra eles não ficarem fazendo barulho. Aliás, barulhos estão, mas pra eles não acordarem o Ricardo. Né? Né? É? Tá comendo no escuro? É. Quer comer? Era uma vez, uma menininha, chamada Cinderela. É? É. É. Ela vivia com a mamãe dela e com o papai dela. Pronto, vai. Pronto. Agora, pra você estar. Uma vez, esse é o... Esse é o... Esse é o que eu não traiu. Vai, esse é o que eu... E aí? É. É. Ele não mané, ó. Vai, esse é o que eu não traiu. 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 Vai, esse é o que eu não traiu.